Fala galera, se você quiser aprender a fazer uma pingadeira cimentícia caseira usando isso não perca o passo a passo que ficou o que mozão? Coisa linda! Valeu galera! Fala galera, Denner do canal WDC Pintura e Efeito para mais um projeto daquele jeitão, um projeto caseiro top de linha o intuito do vídeo hoje galera, eu vou ensinar a vocês a fazer uma pingadeira mais prática, rápida e barata, acredito eu, do Youtube olha aqui, nós vamos precisar de uma folha de PVC claro que vocês utilizem o tamanho que você quiser a minha vai ter aproximadamente 60cm que isso é só para trazer um vídeo bem elaborado para vocês o que a gente vai precisar fazer? se você ver, aqui no meio ela já tem um vinco se você dobrar esse vinco ele já dá um grau olha o grau que ele dá e qual é o grau que a gente precisa aqui para a gente poder estar fazendo uma pingadeira? a pingadeira, ela tem vários tipos de medidas diferentes a minha vai ficar 20cm por 60cm com 5cm de altura aqui que vai ser o batente que vai ter aqui mas como eu falei para vocês, a minha vai ser mais simples possível eu não vou colar nada, eu só simplesmente vou dar grau, vou escorar se a mozão vir para cá, a gente aqui consegue passar melhor o vídeo tá vendo? botei, peguei 4 tijolos aqui se você ver aqui, a minha está com 20 tá vendo? botei duas madeirinhas para tampar o que eu vou fazer e se você notar aqui, tem 5cm de altura tá? com um grau de inclinação mais ou menos de 3 que depois de pronto eu vou estar mostrando para vocês pronto, deles é só isso, sim, é um projeto caseiro para ajudar vocês que necessitam fazer uma pingadeira para estar botando em muro no caso a minha vai ficar 20cm, tá? o meu tijolo lá, o meu muro só tem 10 esse tijolo só tem 10cm de largura então vai sobrar 5 para o lado e 5 para o outro onde vai ser a pingadeira mas calma que dentro do vídeo a gente vai estar ensinando a fazer algo que vai funcionar muito bem e você não pode deixar de ver entendeu qual o esquema? se você tiver algum tipo de PVC algum tipo de outro materiais que dê para você dobrar mais largo você pode fazer é que não tem como porque o PVC é muito pequeno o PVC no máximo que ele tem é 22cm, tá bom? então não teria como eu fazer mais largo para ter meu grau de inclinação então a minha ficou dessa forma você aproveita uma base nivelada, tá? o teu chão bem nivelado para você poder estar fazendo para não perder o foco do vídeo essa pingadeira vai ser uma pingadeira cimentícia, tá bom? então vou estar mostrando para vocês agora como é que a gente faz o nosso preparo a gente vai usar 3 medidas iguais uma medida de gesso, tá bom? um baldezinho desse de gesso, ó isso aqui o que o Denis vai fazer? nós vamos preparar o nosso agregado, tá? uma medida de gesso uma medida de cimento, tá? que é a mesma coisa do gesso lá todas as 3 medidas iguais, tá galera? ó uma medida de cimento se você ver, na mesma proporção do gesso eu não estou botando o balde até a boca, ó e uma medida de areia, tá? a areia pode ser média ou grossa é bom que seja peneirada e seca, tá? como eu vou usar todo esse agregado aqui a minha não tem problema estar molhada que vai ter que entrar água, mas se você for armazenar esse agregado a tua areia tem que estar seca por quê? porque se tiver umidade na areia ele vai misturar com gesso e com cimento e vai endurecer, tá bom? então, para você deixar os agregados já preparados para você ficar utilizando a tua areia tem que estar seca ó e areia três medidas iguais e o que eu vou fazer agora? eu vou misturar todos esses agregados então eu vou bater todo esse agregado aqui e já venho para a gente continuar o passo a passo é galera, depois de ter batido o Rio de Janeiro o calor deu uma suadeira danada, né? tem que dar uma reforçada, né? dá uma reforçadinha aqui mais uma reforçada pronto, galera depois de estar abastecido minhas energias aqui, né? o que eu vou fazer? meu agregado já batido que no caso aqui é areia cimento e gesso certo? muito bem o que eu vou fazer agora? eu vou botar um pouco de do SOS gesso SOS concreto, tá? dentro do meu agregado aqui para quê? para mim já ter a minha pingadeira hidrofugada, tá bom galera? aí se você não quiser botar não precisa, tá? mas eu vou botar porque como vai ficar exposto ao tempo pegando sol e chuva esse produto você vai encontrar na no www.escutoveio.com tá? e eu vou deixar no link aí um cupom de desconto também para você poder estar adquirindo beleza? então fiz essa mistura aqui ó o que eu faço agora? eu venho aqui ó e vou colocando o meu agregado até ele aparecer aqui em cima tá bom galera? a gente vai pondo aqui ó até ele aparecer aqui em cima toda essa misturinha sempre polvilizando assim como é que é polvilhando né mozão? isso aí ó então vou colocar e já já eu volto mostrando para vocês ó galera depois de ter terminado de bater tá vendo? a consistência que fica ó eu esqueci de falar para vocês bota duas lateralzinhas tá? ó é só encostar na mesma medida de 20 centímetros se você ir reparar aqui ó olha aqui niveladinho tá vendo? top né? toda ela assim então o que a gente fez agora? bateu? ó vamos botar ó ó ó ó bem molinho ó ó o que a gente faz? ó que top ó dá uma batidinha aí ó leva para todos os cantinhos ó se você quiser vir com a colherzinha ó vem com a colher acertando todo o seu groutzinho aqui ó ó ó acerta o meu galera eu gosto de botar um vergalhãozinho tá? eu espero dar uma puxadinha à toa e vou encaixar um vergalhãozinho aqui ó pra dar uma reforçada ó tá vendo? ele começa a puxar na hora eu venho aqui e encaixo um vergalhão nele ó pra quem quiser tá? ó ó dois vergalhãozinho ó tá vendo como é que a massa seca muito rápido? dá até pra você sentir ó pronto só pra dar um reforço acertei Denis mas tu tá passando a colher por quê? porque o meu já botei meio grossinho porque a minha forma como é uma forma que não é colada não é nada pra que não vaze desperdício tá? mas você pode botar o teu marmolinho se você quiser ó acertei a minha aqui ó isso aqui é caseiro né galera? pra ajudar a galera que hoje não tem condições essas formas vendem no Mercado Livre é uma base de 200 reais cada uma aí ó isso aqui é só pra ajudar vocês mesmo quem quiser compre uma forma mesmo tá? que vai dar certo aí também compre uma forma profissional e quem não quiser faz desse jeito aqui que o Denis tá fazendo beleza? então agora a gente vai aguardar secar aqui e já já eu volto pra tirar galera tá vendo ó a gente tem que fazer uma linha aqui dentro tá? pra quê? é quando terminar a gente vai explicar ó é porque quando essa pingadeira tiver no muro claro que ela vai tá ao contrário e a água vir pela essa lateral a tendência da água escorrer pra ir pra direção do muro que vai tá nesse vão então a água bate aqui e aqui acontece a pingadeira tá? então o que que a gente faz? eu botei ó quando eu sentir que já tá dando pra mim botar a mão eu venho aqui com o objeto pode ser uma chave de fenda ou algo cortante aí ó e faço um desenho aqui uma linha reta né? ó tá vendo? uma fundurazinha mais ou menos aí ó tem que fazer isso que senão o segredo da pingadeira tá aqui tá galera? senão não vai adiantar não isso aqui é que vai fazer pingar por isso que o nome é pingadeira porque tem essa valinha aqui ó que a água vem em vez de ela ir pro teu muro ela entra nessa vala e goteja tá? então é pingadeira também por causa disso aqui porque aqui vai ficar uma pingadeira tá? a água vem no ângulo que nós fizemos lá de 3 graus e ela quando entrar aqui pra dentro pra ir pro teu muro ela bate nessa valinha e começa a gotejar tá? então tem que fazer isso em todas elas pra que vocês não tenham problema então agora eu vou esperar aqui mais ou menos de 8 a 24 horas tá? depende do tempo porque isso aqui é uma placa cementícia e ela é muito grossa então a gente tem que esperar secar bem se você quiser esperar até 48 horas pra desformar top! com PVC você pode fazer várias formas do tamanho que você quiser tá? ah Denis eu queria fazer uma de 1 metro faz uma de 1 metro faz de 1 metro e 50 é o PVC tem PVC até de 6 metros então se você tiver espaço aí pra escorar esses 6 metros e meter vergalhão dentro e fizer uma grandona você já vai ter uma interiça beleza? depois claro que tem que ter pessoas pra pegar que vai ficar pesado eu prefiro fazer ela menor pelo menos de 1 metrinho e depois a gente vai botando no muro beleza? galera ó olha que top que ficou tá? esperei secar mais ou menos aqui umas 6 horas né 7 horas botei isso era cedo tava sol quente já tá escurecendo você pode esperar 24 horas tá? a gente tá tirando aqui que é pra mostrar pra vocês como é que vai ficar e outra coisa eu fiz dessa forma você pode fazer de concreto também tá? pode fazer com pó de pedra você faça da maneira que você quiser lembrando que aqui a gente tá indicando como é que se faz a forma tá bom? e eu já aproveitei e enchi pra ver como é que vai ficar o molde pra vocês poderem tá vendo como é que a gente faz ó por isso que eu não colhei a minha não fiz nada ó tirei aqui tirei aqui ó desgruda muito fácil aqui ó ó não tem desmoldante não tá galera? olha aqui ó como é que ficou a grossura que ficou aqui ó tá vendo? não tem desmoldante não é só abrir aqui ó tirei ó já caiu no outro lado ó e afastei aqui pronto agora com cuidado tá? ó com cuidado eu vou botar ela de pé ó com cuidado ó botei ela de pé vem pro lado de cá agora mozão pra essa parte aqui e vamos tirar aqui ó com bastante cuidado ó não tem desmoldante tá? claro que é uma forminha caseira galera mas olha isso olha a perfeição disso é caseira tá? agora eu tô até com medo pega neném pega neném ai neném linda vira pra cá olha isso galera olha isso ó olha que top lembrando que ainda tem que esperar secar e outra coisa ela já tá com já tá hidrofugada dá uma inclinadinha pra mim isso obrigado olha que espetáculo que ficou que arraso de cima ó pede requinte requinte de detalhe mozão obrigada olha aí que top ó que graça é o detalhe daqui linda 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 né linda deixa eu pegar daqui ó que arraso show né ó a pingadeira linda tá galera agora o que que nós vamos fazer a gente vai esperar ela secar essa rebarbinha aqui dá pra tirar ó aqui em cima mozão vai até tirar ali depois eu tiro então tá com medo ó e ela vai ser pra botar aqui ó vem cá mãe ó opa desculpa ó olha isso cuidado com o carinho o carinho tá ventando galera no vídeo já mudou já vagazinho ó deixa eu tirar essa partezinha aqui já tirei ó ela vai ficar assim tá ó aqui olha isso se a mozão filmar aqui embaixo ó filma aqui aqui a valinha aqui ó tá vendo ó a valinha vai ficar aqui a água escorre aqui em cima e acaba passando e ficando aqui ó vou testar agora pra vocês verem a função daquela valinha que nós fizemos aqui embaixo fica aí na parte de baixo mano vou jogar um pouquinho de água aqui em cima simulando água né chuva ó ó ó o que que acontece galera ó olha aí aquela valinha que nós botamos a água tenta ir lá mas quando chega nela ela vira uma pingadeira ela começa a gotejar vou botar mais um pouco que é pra mozão dar requinte detalhe aí pra vocês ó ó perfeito perfeito ó lá ó tá vendo pra isso é aquela função lá ó pra água não chegar no muro tá porque se não tivesse essa valinha a água escorre aqui por baixo e pega no muro e aí não adianta a gente botar uma pingadeira se continua batendo no muro e vem aqui pra parte de cima agora mano pra ver o ângulo aqui ó ó o ângulo galera tanto pro lado quanto pro outro ó ó lá e cá ó ó a água não fica aqui em cima tá vendo e devido tá hidrofugada ela não vai beber água essa placa claro que eu vou dar uma demão de impermeabilizante aqui em cima pra gente ter por muito, muito tempo mas olha que legal ó não fica água aqui em cima ó ó ó tanto de um lado quanto do outro ó ó dos dois lados ó tô jogando água ó e olha que top tá vendo aí top demais então é isso galera desde já agradeço like no canal compartilha o vídeo se inscreva se você gostou deixa nos comentários aí a gente vai fazer uma pingadeira pra extensão desse muro inteiro e eu vou ensinar vocês colar como é que faz as emendas tudo bonitão se você quiser ver deixa nos comentários aí pra gente poder tá trazendo pra vocês que eu sei que vocês estão gostando um abraço a todos fique com Deus e essa pingadeira ficou o que mozão? coisa lindíssima valeu galera